O Estação Cultura está de volta e a gente revê agora a participação do músico, compositor e professor Leandro Maia no programa. Lua linda Já luziu agora Não é hora de sair furia Luz e dia Vem bater na porta Não demora Baixa a noite fria Passarinha Minha asa branca Salamanca Planta ribeirinha Labareda Morena Olha a lua refletida na vereda Arteira Faceira Olha a lua te espiando pelo fã Na varanda Toda noite doa Sarabanda Moça dançadeira Quem me dera um pedaço de paixão E a música ao vivo de hoje fica por conta de Leandro Maia e André Memário. Leandro lança seu último trabalho, Suíte Maria Bonita e Outras Veredas Um disco que é dirigido e produzido pelo André e agora a gente conversa com os dois sobre esse projeto, sobre esse CD aqui. Leandro, como é que nasceu essa ideia? Que prazer te receber aqui. Que legal, que bom, obrigado Newton e os amigos aí do Estação Cultura. A gente está feliz da vida, o André é o grande parceiro desse disco no sentido de ter oito, nove músicas em conjunto. É um disco lindo que tem um monte de participações, tem parcerias com gente muito especial como o Marcelo Delacroix, como o Fábio Mendes, Silvio Manzani de Santa Catarina e o Vitor Ramil com parcerias também, a gente vai mostrar aqui. E participação linda do Sérgio Santos, maravilhoso cantor mineiro, que canta lindamente e uma participação maravilhosa da Maria João Grancha, Maria João, que é uma cantora reconhecidíssima aí do mundo do jazz, cantora portuguesa. A gente foi pra Portugal, o projeto contempla a realização, a edição de um disco e três apresentações. Essas apresentações ocorreram em Lisboa, Porto Alegre e Pelotas. André, como é que foi esse diálogo com o Leandro, vocês que moram em cidades diferentes, também teve a participação da Maria João, que está lá em Portugal. Então é um trabalho que nasce também não só da questão presencial, vocês também ficam trocando informações de outras maneiras. É verdade, é um projeto que tem a sua complexidade e também dali vem a sua riqueza, eu acredito. De fato, foi uma das produções mais complexas que eu já toquei e acho que vem da própria diversidade estética do disco. Esse convite a tantos participantes, tantos convidados especiais e foi um prazer pra mim conduzir esse registro e realmente abraçar todo esse conjunto de canções aí chamada Suíte Maria Bonita. Leandro, o teu trabalho já traz na sua história um diálogo com a literatura. Como é que acontece nesse caso? É, aqui é bem explícito. A Suíte Maria Bonita, a canção, essa canção em cinco movimentos, ela vai brincar também com a literatura oriental. Então eu ordenei os cinco movimentos como cinco elementos do tal. Não que eu seja grande conhecedor, mas foi um elemento inspirador para pensar numa diversidade de cinco elementos. E aí, a partir dessa suíte, você tem um prato cheio, porque você já tem ali os elementos. E aí, o elemento feminino foi algo fundamental. A Maria Bonita não só como um personagem histórico, mas, sobretudo, como um mito e talvez um arquétipo da cultura e da maneira como a gente se relaciona com o feminino ou esse feminino que eu valorizei, que são essas personagens densas, que são personagens guerreiras, que são personagens que vivem diversos mundos em amplos. Então, você estava falando do diálogo com a literatura. Você tem a literatura internacional, a Molly Bloom, que é a mulher do Ulisses, do James Joyce, do Leopold Bloom. Então, tem James Joyce e vem para o Brasil, tem um pé fortíssimo em Guimarães Rosa. E, como um grande inspirador, Diadorim é um personagem importante, uma personagem importante, junto com o Riobaldo. Tem uma canção chamada Passarim Miguelim, em parceria com o Tiago Colombo. E, enfim, o diálogo com a literatura. Tem a Bibiana Terra presente em uma outra parceria com o Marcelo de la Croix, Dulcinea. Enfim, acabou rechado de mulheres. E foi muito legal, porque esse elemento da literatura é a nossa herança. Então, essa é uma preocupação que vem de sempre e vai continuar, espero. Porque é trabalhar com uma canção que tem ares e pretensões novas, mas de um compositor preocupado em ler. Leandro, André, vamos escutar mais uma canção, então, por favor? Vamos. Bolero da Procura. Parceria minha e do André. Anterior, Luz e Dia. Parceria nossa também. Nada que eu fiz foi maior Nada que eu fiz me importa Nada que eu fiz Pra lá de Bagdá Ainda que eu faça de conta Quando te vi de longe Quando te vi na areia dançar Pra lá de Caicó E acordei E adorei Andei léguas pra chegar E a saudade bateu Deu vontade de gritar Nada melhor Nada pior Que procurar assim Nada pior Nada pior Nada melhor Que procurar Você Quando eu vi Foi maior Agora é o que mais me importa E eu te vi E eu te vi Pra lá do Laranjal Foi quando daí Me dei conta Quando eu me ver Na lua Quando eu ficar Sozinho Demais Pra lá de Santarém Toda estrela Amor É companhia Para lá de Pequê E aí Amém. 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 Que procurar assim Nada pior, nada melhor Que procurar Você, quando eu vi, foi maior Agora é o que mais me importa E eu te vi pra lá do laranjal Foi quando daí me dei conta Quando eu me ver na lua Quando eu ficar sozinho demais Pra lá de Santarém Toda estrela, amor É companhia André, Leandro, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Eu não venhando por aí Tentando vir a ser Vivo Um índio vago sem raiz Na alta estrada do ar Jamais me canso de subir As passonaves em mim Apenas vago por aí Um internauta de gás A memória quis Nunca te esquecer Nunca te esquecer Minha Minha Minha